Nós estamos começando a segunda temporada do nosso podcast Imparáveis e quando a gente começou esse trabalho, a gente falava sobre algumas situações daquele corredor que é iniciante, né? Hoje eu tô recebendo aqui três amigos e três maratonistas, ou seja, é aquele nível de treinamento diferenciado que difere, né? Daquelas pessoas que muitas vezes fazem da corrida, né? Um hobby, fazem uma opção de atividade física, hoje o papo aqui é mais bruto, né? Mas vou começar pra gente chegar no papo maratona, eu vou começar pelo Giovanni Zufo aqui, o Jardel e o Milton aqui também que fazem parte da nossa bancada. Eu vou pedir uma breve apresentação, porque atrás de todo maratonista, né? Existe uma pessoa que no dia a dia aí tá na labuta, tá trabalhando ativamente. Zufo, seja bem-vindo, queria que você falasse um pouquinho de você, a tua profissão, de uma maneira bem tranquila. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, eu sou o Giovanni Zufo, eu sou formado em contabilidade e trabalho nessa área há uns 33 anos aproximadamente. Bastante tempo. Bastante tempo. Atualmente eu atuo na área de software, ligado mais à parte de gestão, mas também parte fiscal e contábil. Eu corro fazem oito anos, comecei brincando com uma corridinha de um quilômetro, revezando um quilômetro, caminha 500 metros, ou vice-versa, e correr de 5, 10, 2017 eu parti para 21 quilômetros, uma meia aqui em Chapecó, mas o sobe e desce aqui não é fácil. Já corri meia em Passo Fundo também, Chapecó umas três ou quatro. Ano passado então correu uma maratona e esse ano foi a segunda a Porto Alegre. Jardel, a sua apresentação, seja bem-vindo. Você é mais falante aí de todos nós aqui na bancada. Queria que você fizesse uma breve apresentação e até já aproveitando fazer o que o Zufo fez, né? Falar do teu primeiro contato aí com a corrida. Show. Pô, primeiramente obrigado aí pela oportunidade de estar com os parceiros aqui, amigos e parceiros de assessoria. Meu nome é Jardel, eu sou empreendedor na área de alimentação há 14 anos já e descobri a corrida numa caminhada com a minha esposa, a gente tava numa caminhada e nesse dia eu vi que só a caminhada não era o suficiente pra mim, então acabei dando os trotezinhos iniciados como todo mundo, né? Começa um quilômetro, dois quilômetros e depois daí fiz uma minha primeira prova em Chapecó de 10 quilômetros, onde sem treinamento, sem experiência nenhuma, né? Só com uma vontade de correr como todos nós é no início, né? Só com o coração. Exatamente. E daí a gente começou a fazer e no meu ver, eu acho que foi super bem, né? No meu primeiro 10K eu fiz pra 39 minutos, então aí eu já vi que eu tinha um... não era só simplesmente um gostar, já virou uma paixão ali de primeira. E daí fomos pra escrever nas outras provas, fazendo prova de 5, de 10, até que eu resolvi fazer a primeira meia-maratona, também fiz em Chapecó, igual o Zulfo fez também e fui bem também na primeira meia-maratona. Depois aí veio o que é que todo mundo quer, né? Quando começa a correr, quer correr uma distância maior, até que veio a pandemia ali e atrapalhou minha primeira-maratona e eu continuei treinando e tal, mesmo sem assessoria, mas com a ideia na cabeça, né? Até que daí passou todo esse período todo que a gente passou aí, que todos nós sabem, e veio a oportunidade. Chamei o nosso queridinho Zé, né? Mestre Zé. Nosso treinadorzinho, hein? Vamos falar bem dele, senão o bicho pega depois. E daí conversamos com ele, a gente sentou e decidimos fazer a primeira-maratona e foi super legal. Minha primeira-maratona foi o ano passado, né? Não faz muito tempo que eu corro, faz uns 3 anos, eu acho que 4 anos vai fazer. E na minha primeira-maratona foi super bem, foi uma experiência fantástica e foi amor à primeira vista. Estamos até hoje aí, já estamos na terceira. Não quer parar. Não quero parar, já estou inscrito na próxima. Milton, seja bem-vindo, também falando um pouco, né? Falando um pouco de você e da sua profissão. E nesse primeiro contato, né? Os dois aqui, o Giovanni e o Jardel, começou numa caminhada, né? Como é que foi? Como é que é a tua história? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos acompanham no podcast, os colegas aqui da bancada. Eu já, por ser policial militar, trabalho em Iporã do Oeste, pra cidadezinha ali do extremo oeste catarinense, a gente já tem algum contato sempre com a corrida, desde a questão do TAF na hora de entrar na polícia, e depois, anualmente, também a gente faz alguma atividade de corrida. Porém, foi mais sempre por obrigação até aquele momento. Aí, na pandemia, surgiu o interesse de fazer alguma atividade, cansado de ficar dentro de casa. Aí, comprei uma bicicleta e comecei a correr. Fiz meio concomitantemente essas duas atividades. Só que aí, com o tempo, comecei a gostar mais da corrida. Aí, me dediquei mais a ela, a bicicleta, esse ano, ainda não andei com ela. Ainda não foi? Não foi. Foi só pra ir trabalhar e tal, mas fazer, praticar o ciclismo mesmo, acabei não fazendo mais. Me dediquei, realmente, às planilhas. Foi em dezembro do ano passado que eu procurei o Zé, até aí treinava sozinho. Aí, eu comecei a treinar com assessoria, já objetivando melhorar os tempos e preparando, então, pra maratona desse ano. Eu, ano passado, já tinha corrido uma maratona, também a de Porto Alegre. Tinha sido a primeira experiência, mas na época, treinando sozinho. E aí, eu sabia também desse risco de ter lesões, de não estar treinando certo. Então, pra prolongar a minha vida como atleta, vou procurar uma assessoria, vamos fazer do jeito certo. Aí, esse ano, corri mais uma vez a maratona, então, de Porto Alegre. Conseguimos concluir mais uma e deu pra fazer RP, assim como os demais colegas aqui. Eu, me chama atenção, eu vou cair nesse assunto pandemia, né? Porque foi um momento que fez que a gente pensasse, principalmente assim, a gente parasse e fizesse uma reflexão sobre várias situações da nossa vida, assim. E a gente vai chegar nesse assunto. Mas, Ufo, quando você começa um ciclo de maratona que todos vocês já realizaram aqui, primeiramente, de repente, você faz uma preparação, como o Milton falou aqui, né? Procura reunir elementos aí e faz uma preparação que, muitas vezes, de repente, pode te colocar em risco até, por o fato de não saber dosar, de repente, até o risco de uma lesão, comprometendo todo um planejamento. Quando começa o ciclo, até aquele último treino, né? E você se sente preparado pra enfrentar aquele desafio que, e vocês vão me falar ao longo do programa aqui, dá satisfação ao chegar ao final. Como é que é a sensação? O que passa um filme na cabeça, como é que é você fazer toda essa caminhada de um treino intenso e o mais desafiador ter que alinhar isso à tua rotina diária de profissional? Sim, é complexo pra nós, né? Eu atuo por praticamente nove horas do dia, a gente tá envolvido com o trabalho, que é o nosso ganha-pão do dia a dia. E a corrida, ela surge como um hobby, voltado à saúde, mas acaba sendo um hobby. Mas, claro, pra um ciclo de maratona, eu li uma frase de final de semana. Tu acaba abandonando um pouco a família, você acaba jantares, qualquer outra coisa que tenha... Pode batucar, você depois ele faz. Então, assim, a gente acaba abandonando festas, a gente acaba abandonando um pouco a vida social, a gente fica muito caseiro, porque é dormir na sexta-feira, às oito, nove horas da noite, a gente já tá se resguardando pra acordar às quatro da manhã e fazer um longão no sal de manhã antes que aqueça o dia, um longão. Principalmente ciclo de maratona, a gente acaba rodando vinte e oito, trinta e dois, trinta e cinco quilômetros. Em torno de três horas, ou toda a preparação, quatro horas. Pra você não acabar esse treino às dez da manhã, tem que sair às cinco da manhã de casa, organizando, né? Então, a gente acaba se resguardando na sexta-feira à noite. Daí, o resto do sábado que tu rodou durante três horas, só acaba tendo que descansar. Sim, porque exigiu muito, né? Exatamente. Então, de certa maneira, a gente penaliza um pouco a questão de família, né? Amigos, sociedade, mas principalmente a família. E a gente tem que agradecê-los pela paciência que eles têm conosco, né? Porque... Eles são fundamentais partindo do pressuposto pra você alcançar o objetivo, né? Exatamente. Fazem parte desse ciclo. Eu vou citar a minha esposa, por exemplo, que muitos longões, ela não corre, mas ela seguia junto comigo de bicicleta, sendo um apoio pra levar uma água, sendo um apoio pra dar encorajamento, pra não desistir. Então, a família é muito importante. E acaba a gente, durante um ciclo, tendo a compreensão deles, mas, digamos assim, o foco tem que ser total na maratona, né? Nesse treinamento. Jardel, a gente já conversou em algumas outras vezes, mas acho que é importante trazer e compartilhar essa experiência aqui. Você cai de cabeça num processo de treinamento, né? E muitas vezes, essas variáveis, né? Muitas vezes pode ser o trabalho que te exige algo mais, né? De repente, uma situação, né? Todos... A gente sabe aqui das responsabilidades familiares, mas, de repente, ah, é um filho, uma filha que teve um pouco de febre. Enfim, são variáveis que você tem que colocar na tua rotina, porque eu acho que esse é o interessante, né? Eu acho que é uma superação você conseguir alinhar um treinamento de alta performance com uma rotina que ela exige, como no caso do Zufo aqui, nove horas do dia. Dentro dessas variáveis, dentro de outras situações, que é do próprio corredor, né? É um desgaste um pouco maior, né? Você tem que acertar a parte da alimentação, você tem que encarar, de repente, um processo de recuperação de uma pequena lesão. Como é que é esse desafio também? De você ter que conciliar tanta coisa pra, de repente, que essa caminhada não seja interrompida ou seja frustrada lá no final? É, que nem o Zufo falou ali, a gente precisa muito do apoio, tanto de esposa, enfim, filho, amigos, qualquer coisa num ciclo de maratona que vier pra você, seja como um conselho ou uma ajuda, enfim, é bem-vindo no ciclo de maratona, né? Pra quem quer concluir uma maratona, primeiramente, eu acho que você tem que querer muito. Tem que querer e tem que gostar. Porque... Tem que estar ciente de onde quer chegar. É, tem que estar muito ciente. Isso foi uma coisa que eu sempre tive pra mim. Sabe que eu, desde aquele dia que eu decidi fazer uma maratona, mesmo sem ter treinador, sem ter nada, eu sabia que ia ter um negócio muito difícil pela frente. É, o treino, eu acho, pra mim, nossos amigos aí podem ajudar, é, eu acho que o treino, o ciclo de treino é pior que o dia da prova. Pior que eu quero dizer assim, não, não é que é, você, vai ser matar, enfim, não é isso. Mas, você conseguir conciliar o que o nosso amigo Zufo falou aqui, e tenho certeza que ele vai falar também. É, no caso dele, que tem filho pequeno, não sei se o nosso colega aqui tem também, é, conseguir conciliar essas coisas, família, é, trabalho, no caso do Zufo, ele é nove horas, eu tenho dias que eu faço quatorze horas dentro do meu serviço, apesar de eu ser empreendedor, ter o meu negócio, mas o meu negócio na área... Tem que se doar. É, o meu negócio na área de alimentação, eu tô praticamente me doado o meu negócio. Quando eu saio de lá, aí eu tenho conciliar a família, os treinos, alimentação e tudo mais que você tem que fazer no ciclo maratona. Então, cara, é, eu acho que você tem que se dar muito, tem que se dar muito de si no ciclo de maratona. Desde o início até o final, desde o seu longo lá de 10km ao seu polimento que a gente fala, né? Na nossa fase final da maratona, a gente começa a diminuir os volumes, diminuir tudo. Então, desde o início até o fim, você tem que, sabe, dar o seu máximo e querer. Tem que gostar muito da distância e do desafio. E é que nem o nosso mestre Zeni sempre fala, né? Você faz o seu bolo ali no preparamento da maratona inteira. Na maratona, você vai correr atrás da cereja do bolo pra colocar lá em cima. E é isso aí que... É a boa colheita, né? Exatamente. Milton, uma outra situação que eu acho que é importante que a gente fala aqui, né? É que chega... Chega nessa fase de preparação pra essa última. Vamos pegar esse recorte da última aqui. Chega um momento que, apesar de você estar rendendo, você estar entregando ali os resultados, chega um determinado momento, assim, que o cansaço, ou de repente, assim, o que um ciclo desse ele exige, né? Pro maratonista. Não digo que você pense em desistir, né? Mas muitas vezes você... É aquele dia que você tá excessivamente cansado, que você pensa, não, eu vou deixar isso aqui pra trás, mas da maneira que a gente conhece vocês aqui, a gente vê que, às vezes, isso surge, mais rapidamente da pauta de vocês acaba saindo, porque vocês sabem da importância de cada treino nessa caminhada. Sim, é tudo um conjunto, não é um treino específico que vai fazer toda a diferença na maratona. É aquele conjunto. Então, tem dias que o treino não sai como deveria sair, tem outros dias que a gente tem que se segurar, porque a vontade é correr mais longe, é correr mais rápido, o que também não é o adequado, é conseguir dosar realmente isso aí. Mas é a questão de estar disposto a pagar o preço necessário pra conseguir concluir ela. Então, às vezes, é no treinamento, mesmo no dia da maratona. É se a pessoa está disposta a isso. Então, tudo tem um preço. O preço pode ser físico, pode ser a ausência junto à família, pode ser alguma coisa relacionada ao trabalho, que às vezes algum colega teu vai ter que entender, ou se faz alguma troca, alguma coisa pra conseguir conciliar tudo. E esse preço é que o maratonista, normalmente, ele está disposto a pagar. Ele sabe no que ele está se metendo. O mato que ele está alinhando, né? Isso, ele sabe o que vai ser o ciclo. Então, quem já correu uma maratona, sabe como é que vai ser no ano seguinte, ou na próxima que ele vai correr, tudo que ele vai enfrentar. Além das outras variáveis que vão surgindo no decorrer. Eu até o longão de 37, estava tudo redondinho, perfeito, e aí comecei a sentir uma dor na lombar. Não chegou a ser uma lesão, mas comecei a sentir uma dor. Aí me atrapalhou, fiquei quase 10 dias sem treinar, corri a meia com um pouquinho de dor, aí deu aquela insegurança, será que agora vai dar certo ou não vai? E aí foi questão de procurar ajuda médica, fisioterapia, massagista, e aí sim, consegui resolver. E uma preocupação que eu tinha, que aquilo ia me atrapalhar no dia da maratona, no dia não me atrapalhou, foi de boa. Então, são coisas que vão surgindo. Carregava a preocupação, né? Com certeza. Foram dias aí que antecediam a maratona, que já era a semana do descanso, aí do polimento, de ficar mais de boa, reduzir volume. Mas aquilo começou a passar um pouquinho na mente, vai, será que aquela dorzinha não vai atrapalhar no dia da prova e tal? E no dia não sentir nada, quando o cara, quando larga, é outra sensação, adrenalina vem, você não sente nada, você só sente vontade de sair correndo. A alegria, a gente vê as fotos, quando vejo as fotos aqui do colega Jardel, tanto da corrida dele durante e após, cara, é emocionante de ver. É legal, cara. Mesmo a gente tendo corrido, ter sentido também essa emoção, às vezes ver... A mesma experiência consegue ser diferente, né? Exato. É muito emocionante, é gratificante. A gente vive a emoção do outro, né? Exatamente. A gente vive a emoção do... Apesar de não conhecer e tal, mas você vive aquela emoção, você está terminando 42 quilômetros, você olha para o lado, está um cara chorando ali do seu lado, emocionado com o que ele batalhou, para chegar lá, que ele passa naquele portal lá, aquilo lá para ele é um... Cada um com a sua história, né? Exatamente. E essas histórias que movem, né? Motivam a pessoa a estar fazendo esse grande desafio. Uma situação que isso é particular de cada um é a questão do mental, né? 90, 95% dos treinos que vocês realizam é um treino, é vocês, mais vocês, né? Em distância, muitas vezes, quando está todo mundo dormindo, vocês estão aí já fazendo uma rodagem em locais muitas vezes mais movimentados da cidade ou, no caso do Milton, é uma outra cidade aí, Porã, né? Mas vocês estão ali percorrendo distâncias e inclusive vendo uma série de situações, né? A cidade parece que ela dorme, mas muitas vezes vocês no caminho aí desses longãos no interior acabam vendo bastante curiosidades aí que conversando a gente se diverte. Mas essa questão do mental, né? Porque a gente sabe que na cabeça do corredor não está apenas a parte da corrida em si, né? Você também é daquelas pessoas, Ufo, que aproveita essas longas distâncias aí para organizar a cabeça para a semana, para pensar na questão familiar, para pensar na questão do trabalho, pensa na questão do rendimento. O que que passa na tua cabeça quando você tem tanto tempo você com você? Eu comento às vezes porque eu trabalho numa área, na área de tecnologia, e eu trabalho na área de projetos. Então, alguns projetos, algumas soluções saem durante um longão. Uma manhã que tu saiu sozinho para correr duas horas, duas horas e trinta, muita coisa passa na cabeça. Acaba organizando coisas do trabalho ou de casa durante esse treino. Eu sou uma pessoa formada em exatas, né? Contabilidade, apesar de ser uma... Dizem uma ciência não exata, mas eu sou um cara de exatas na prática, né? Então, eu faço muita divisão. Se eu continuar rodando assim, quanto eu vou terminar aqueles quilômetros? Se eu for andar um pouquinho mais rápido, quanto eu vou acabar? Então, eu vou... Nesse tempo de longão, vários fatores vêm. É trabalho, é família, é tempo de rodagem. E também, muitas vezes, é aquele pensamento, né? O que eu estou fazendo aqui? Não, e o volume ainda que você tem que atingir para conseguir chegar no seu objetivo. E quando está você com você, Jardel? O que mais passa na tua cabeça? Cara, quando... Eu acho que é o... Como é que eu posso explicar? Eu acho que é um dos momentos que eu mais me acho comigo mesmo é quando eu estou no meu longão. Eu adoro fazer meus longões com os amigos, conversar e distrair. O tempo passa mais rápido, né? Para quem faz longão aqui, a gente sabe que com amigos o tempo passa mais rápido. Quando você vai sozinho, fica tudo... Não é mais difícil, mas fica exatamente o que a gente está conversando. Fica mais aquela briga de você com o seu psicológico. Eu sou capaz de... Um exemplo. Sou capaz de aumentar um pouquinho mais a minha velocidade? Eu consigo aguentar quanto tempo? São coisas que você vai... E é uma batalha isso. Vai batalhando com você mesmo. Como é que eu vou me sair se eu aumentar um pouquinho mais? E isso vai acontecendo com todos os longos. Você vai fazendo um longo de 20, um longo de 15, um longo de 30 e você vai ver... Ali você vai brigando contigo mesmo para ver como que você vai estar. Isso acontece pelo menos comigo, né? Eu procuro em todos os longos ver até onde que eu sou capaz. Eu adoro me testar. Eu sempre faço isso comigo. É tanto para... Ah, vou me testar hoje, vou fazer esse trecho aqui que é mais difícil. Como é que eu vou me sair hoje? Não, não me saí bem nesse fim de semana, mas no outro eu vou lá de novo porque eu quero melhorar. E essa é a briga que eu tenho sempre comigo. São as mini metas, né? Exatamente. E isso dentro dos longos eu consigo... Consigo trabalhar esse meu mental, assim, né? E recentemente eu comecei... Depois que a gente começou a trabalhar na assessoria aí, fazer esse vice-assessoria, é... Comecei a trabalhar outro tipo de mental, que é o que a maratona mais exige de nós aqui, que todos nós aqui passemos por esse treino. O Milton fez um de 37 rodando numa pista. O Zufo também já fez, eu também já fiz. Então, esse tipo de treino, aí sim, você consegue brigar muito com o seu psicológico. Para aquela hora que você está lá, sabe? Naquele momento duro e você pensa, não, eu sou capaz. Eu já vim até aqui, por que eu não consigo mais um pouquinho? Então, isso ajuda muito. Mas a minha briga maior comigo mesmo é eu sozinho naquele meu momento lá. Para mim, é essencial para me treinar bem para a minha maratona. Milton, do que eles trouxeram aqui o Giovanni e o Jardel? Tem alguma outra situação que faltou falar aqui de repente que seja algo que seja mais especificamente teu, assim, nesse momento que é você com você e por distâncias aí que muitas vezes é uma distância de uma cidade com a outra, né? Exatamente. Inclusive, alguns dos longões que eu fiz foi de uma cidade até outra lá porque a minha cidade é pequena, então, ou se fazia muito pelo interior ou no centro na parte de asfalto, a gente acaba tendo que sair para outras cidades para conseguir fazer. Mas sim, eu entendo que tanto o longão como a própria maratona, a gente sabe que não tem como pular etapas. Você vai ter que dar para uma maratona são uns 37, 38 mil passos que você vai ter que dar para conseguir terminar ela. Então, não tem como pular, não tem como uma música, um Spotify, um YouTube que você vai lá, não gostei dessa, vou para a próxima. Não, vai ser aquelas duas horas e 30, aquelas duas horas e 45 que eu vou ter que fazer o meu longão, eu vou ter que terminar. E não adianta fazer, procurar subterfúgios que eu vou ter que fazer passo por passo para conseguir alcançar o meu objetivo. Eu acho que isso aí nos traz muito para a nossa vida também. Essa importância de saber lidar com essa questão do tempo, com a paciência, não adianta eu acelerar muito o passo que aí eu vou quebrar. Então, tem toda essa questão que eu acho que esse mental ele nos ajuda no longão para a nossa vida no cotidiano, a saber esperar o momento certo, saber ter paciência, que aí a gente sim consegue alcançar o nosso objetivo. A gente falou da pandemia, né? Antes de eu mergulhar na experiência maratona aqui, eu queria saber relacionado à corrida. A pandemia, ela nos surpreendeu, a gente não sabia nem como é que ia ser o amanhã, né? Verdade. De repente, quando a coisa, ela começou pelo menos assim a se tornar um pouco mais visível, né? E sem falar com as perdas que todos nós tivemos, que a gente teve que lidar nesse período. Mas falando de uma maneira específica da corrida, assim, nesse período, muitos de vocês estavam iniciando ou já tinham, de repente, a pandemia, ela foi um marco para você dar um salto, né? Subir um degrau aí e entrar em um outro nível. De que maneira a pandemia ajudou, Zulfo, a tu ter um foco diferente com relação a essa atividade física que é a corrida? 2019, então, maio de 2019, abriu as inscrições para a maratona de Porto Alegre em 2020. E eu convidei com um colega meu e logo que saiu, os dois se inscreveram para correr maratona em 2020, né? Então, chegamos no mês de março de 2020, fecha tudo, na época eu fazia academia, eu já corria provas, né? Cinco, até o 21, obviamente. E aí, quando veio a pandemia, eu não podia mais sair de casa, não podia mais na academia, daí eu comecei a trazer alguns equipamentos em casa para não deixar de treinar parte muscular. Corrida, eu me lembro que eu saía de máscara porque não podia sair sem máscara, então, corria de máscara, mas tirava, contava em um lugar que não tinha ninguém ia mais para o interior e o ano de 2020 que eu acabei correndo uma maratona dentro do Chapecó, dentro de um circuito de 400 metros na Praça Medellín, porque eu estava preparado. A gente traça um projeto e eu comecei lá no mês de janeiro, claro, não fiquei, em junho não rodei essa maratona que era prevista a Porto Alegre, mas depois eu dei um pause e fiz um ciclo quase completo, sem assessoria na época e fiz esses 42 quilômetros, na época minha esposa foi lá de bicicleta, fez uma rodagem comigo, dois colegas também na época rodaram partes desse trecho comigo, então, naquele ano eu resolvi me dedicar à maratona e eu fui lá e cumpri, apesar de não existir a prova oficial, né? Mas claro, foi um desordiado, cumpri a meta que era correr aos 42, né? Não conto ela com a maratona oficial, o tempo foi até algo que talvez nunca mais vou alcançar, mas o Garmin registrou, tá lá. Importante. Mas digamos assim, maratona em si, realmente, Porto Alegre no passado e esse ano, mas claro, é um divisor de águas porque a gente não sabia se ia sair vivo, né? Diretamente, eu não perdi familiar da minha esposa, mas diretamente, mas a gente viu o Brasil com 600 e poucas, 700 mil pessoas que perderam a vida. É um ciclo, né? Que foi muito dolorido, né? Se a gente não perdeu alguém na família, se você olhar pro lado, né? Você vê que várias pessoas conhecidas acabaram, até algumas pessoas que não estariam naquele perfil, não estariam naquele perfil que de repente de risco, que depois se provou que não se tinha só isso, né? Você viu que você teve que acabar convivendo com esse tipo de situação e sem a possibilidade de uma cura logo ali, né? Você ficou naquela, a gente ficou naquela incerteza como é que ia ser e aí além de outras situações que mexeram na nossa rotina do dia a dia. Tu sabe que às vezes acontece hoje em dia que eu vou a alguns lugares que eu não ia na ocasião, nossa, eu tô entrando sem máscara aqui, né? Então, eu tava acostumado a, dentro do carro, teoricamente não usava, né? Mas quando, ah, vou entrar no mercado, vou entrar na padaria, então, mas eu tô entrando aqui sem usar máscara, né? Deus, obrigado que nós estamos longe desse foco aí, né? Isso, e vivo, né? E vivo, amém. Jardel, e a pandemia pra você, nesse quesito aí, ela teve algum diferencial? Como é que foi? Cara, pra mim, a pandemia me ensinou muita coisa. É, teve... Dá um exemplo aí. Por exemplo, me ensinou a correr. Foi a pandemia que me ensinou a correr. Antes eu corria pro hobby, a gente gosta, como é todos nós que nem somos atletas profissionais, a gente somos pai de família, enfim, e a gente adora fazer o que a gente faz, que é correr. Me ensinou muito a correr, né? Na época, assim, minha assessoria. Então, aí, como eu já falei antes, gostava muito de me desafiar, né? Saía de casa com aquele pensamento. Hoje eu vou me desafiar a correr, sei lá, 10 quilômetros no tempo tal. E a pandemia, ela veio, não posso correr na rua. Não posso correr lá no que a gente tá acostumado a treinar, no Verdão lá, por exemplo. Não pode. Cheio de limitações, né? Limitações. O que me veio, eu nunca fui corredor de correr no interior. E daí, eu me obriguei a fazer isso. Vou pra lá. Vou pra lá. Ali, eu aprendi sobre a distância, sobre como correr e sobre como treinar. A corrida me ensinou a correr. O resto, a gente aprende com o tempo, com a experiência. É igual nós aqui, se perguntar pra qualquer um de nós da primeira maratona pra última que nós fizemos agora, nós temos um currículo melhor. E se nós fizer outra semana que vem, vai ser diferente de novo. Tanto o treino, o ciclo de treino, como o dia da prova. Cada prova, cada treino, é diferente. É diferente. Então, a pandemia me ensinou isso, a correr, a ter paciência, né, no ciclo de treinamento. E como você se comportar na corrida, enfim, ensinou como a ter um pouco de paciência, mais, como o nosso amigo Milton falou aqui agora há pouco. na vida, a corrida ensina a você a correr e ensina você na vida também, né, como ter um pouco mais de paciência, como você se comportar em algumas situações, a corrida é a mesma coisa. Opa, não consigo fazer esse treino hoje, paciência, amigão, amanhã você vai executar ele correto. Se não deu amanhã, vai treinando, vai ser na sequência. Vai ser na sequência. É isso que a pandemia me ensinou. Milton, alguma lição aí, nesse período tão difícil aí pra, não apenas pra gente, né, mas pra humanidade, a humanidade em si, né? Bom, eu comecei a correr na, mesmo na pandemia, então, a pandemia começou ali por março, foi em agosto, quando começou a dar aquela liberdade de voltar pra rua, era com máscara, mas podia voltar a fazer alguma, uma e outra atividade física que não fosse coletiva, então, eu acabei escolhendo, então, no início bicicleta e a corrida, e as primeiras corridas foram de máscara, inclusive, então, teve essa dificuldade a mais. Essa dificuldade a mais, né? Exato. Aí, quando pude correr sem máscara, já, pô, como ficou mais fácil correr, então, já consegui melhorar tempos, consegui aumentar distâncias, e aí, com o tempo foi, devagarzinho, foi isso aí, era primeiro intercalar caminhadas com corrida, conseguir completar os cinco, conseguir completar os dez, aí, um dia, me desafiei, não, vou tentar correr uma meia, corri, não sei como não me lesionei, porque não estava preparado para aquilo, mas fiz, completei, e aí, botei na cabeça, uma vez por mês, eu vou correr uma meia, e, de lá, a gente, tenho feito isso até hoje, e aí, durante a maratona, durante o ciclo, duas vezes, você estava correndo 21, uma terça-feira de manhã, ou numa terça de tarde, e de manhã já tinha corrido também, então, a gente vê a diferença também, o que na época era uma dificuldade, e talvez um grande risco de se lesionar fazendo uma meia, agora, isso fazia parte de um treinamento, você fazia quase todo dia, essa distância, num período aí, eu cheguei a fazer média 17 km por dia, na semana, então, é uma coisa que a gente vai aprendendo como a evolução vem durante o treinamento, e a gente tem que aprender a confiar no treinamento também, às vezes a gente não entende, ah, por que que na planilha tem esse treino aqui, eu não entendo o porquê, aí você vai, às vezes não consegue fazer, ou vai e consegue, e aí, durante o tempo, você vai entendendo, ah, aquele treino me ensinou tal coisa, aquele treino foi importante para essa questão aqui, e no dia da prova, você lembra de todos os treinos. você vai lembrar, experiência um pouquinho indicada, né? Exato, aqui eu estou correndo forte, aquele ritmado que eu fazia, está me ajudando aqui a manter a constância, aqui que eu estou fazendo um pouquinho mais forte, isso aqui me ajudou, porque a gente fez muito intervalado, e eu consigo aguentar esse ritmo, ah, agora eu estou dessa forma aqui, aprendi isso aqui em tal treino, então, todos os treinos realmente são importantes, importantes, é o conjunto deles que faz a gente ir bem numa maratona. Eu vou mergulhar agora na experiência da maratona em si, a gente falou aqui sobre situações, né, que estão ligadas ao dia a dia de vocês, mas acho que vocês devem estar até ansiosos para poder compartilhar um pouco do que é essa experiência, né? Você faz a preparação, você se equipa aí, né, com o relógio, com o tênis da sua confiança, tem aquela preparação que ela é física e tem aquela preparação que ela é necessária para que de repente você não tenha nenhum tipo de imprevisto, né, no dia da prova. Vou começar com você, Jardel, e aí, está preparado lá, retirou teu kit, acordou cedo, se alimentou, enfim, e aí, é dada a largada, tem aquele, aquele start ali da organização da prova e começa. Tenta trazer para as pessoas que nos acompanham aqui de que você, você chega a, como você se sente se você chega a mergulhar numa realidade diferente ali, porque ali é um momento que você vai colher o que você plantou. Exatamente. Né? Eu queria que você mergulhasse na experiência quando você chegou o dia da prova e ela começa em si, de que maneira você se sente e o que passa na sua cabeça nesses 42, 42 quilômetros e 195 metros. Cara, primeiramente, eu acho muito difícil explicar para uma pessoa o que que é uma maratona sem ela ter feito uma maratona. É difícil você explicar, sabe? Mas os colegas que estão aqui do lado, eles, o que eu estou falando, eles sabem. E se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. Mas ali, desde o dia que você pega o kit, já começa aquela ansiedade. Né? Você vai lá na prova. Ansiedade. A ansiedade bate, não existe. de ser o cara que vai fazer. Seja até a prova de 5, de 10, você vai fazer, você tem o teu objetivo, tem a tua meta, mas já aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, já vem. Chega no dia da prova que você chega lá que escuta aquele locutor, você está chegando na prova. Você escuta aquele locutor de longe, aquilo lá já vira um, sabe, aquele rebuliço, um negócio, não sei nem explicar, cara, é difícil explicar. Mas vem aquela sensação boa, sabe? Pô, treinei, sei lá, 5 meses, 4 meses, depende da pessoa, preparação, né, que cada um faz. Mas é aquela sensação, sabe, de alívio. E você chega lá, na hora da largada, já vem aquela, isso acontece comigo, eu estou falando por mim, Já vem aquela vontade de chorar, sabe? Lá no começo. Lá no começo. Eu não tenho vergonha de dizer, eu choro em toda largada das minhas provas. Não tem nem por que ter vergonha, né? Não tenho vergonha de falar. E choro na chegada também, entendeu? Porque pra mim a emoção bate, cara, vem aquela emoção de chegar lá, você escuta aquilo, daqui a pouco que começa aquela, né, 1, 2, 3 e foi. A partir dali a emoção parou. Ali começa você estudar a sua prova, e eu sou assim, começa a estudar o que você falou com o seu treinador, o que você treinou, em todo o percurso você vai falar, o que o Milton acabou de falar, aquele treino que você fez, você já tem aquela ansiedade também de sair a milhão, né? Isso você vai... E não pode, né? Não dá. Na maratona, maratona é maratona. E vem aquela ansiedade de você já chegar, na hora, pitou ali, a sirena pra você largar, você já quer sair a uforia. Mas a experiência, por isso que eu disse pra vocês aqui, a experiência que você tem de uma maratona pra outra, você vai ver. Onde que você errou, você não pode errar mais. Não é que você não pode errar, você errar, você pode. Nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas aí você começa a tua briga contigo mesmo. Opa, outra vez, eu saí muito forte, não deu certo. Então, vamos reduzir. Lá na frente, eu vou precisar dessa força. São 42,195. Então, a maratona mesmo começa a exigir muito de você depois dos 30. Isso é uma barreira pra muitos, né? Por quê? Assim, na tua opinião. Porque ali já tá, você já tá um pouco cansado, os teus longãos são mais. O meu máximo foi 37 quilômetros. Chegou ali no 37, você já sabe, ali é uma briga entre o que a gente acabou de comentar com o seu psicológico, né? As pernas já estão cansadas, você já tá exausto, o que você tinha de fazer, você conseguiu fazer, ali você vai ser uma briga contigo. Eu vou terminar. Você olha pro relógio, você tem a tua meta, beleza, conseguiu atingir a tua meta até ali, não conseguiu? Então, amigão, termina a tua prova, curta a tua prova, porque aquele momento ali é único. que o que você vai ter é em outra prova, talvez você tenha uma coisa mais próxima daquela, mas aquele momento lá é só seu. Então, passa milhões de coisas na tua cabeça durante esses 42. Desde uma dorzinha aqui, começa a incomodar uma coisa ali, o calçado. Dói até a orelha. Dói a orelha, mas enfim, você tem que, aí é onde que entra o teu psicológico. Você tem que abrir a sua mente, esquecer desse tipo de dor, dor, todo mundo vai sentir. O cara que correu uma maratona e dizer que não sentiu dor, não conte pra mim porque eu digo na cara dele que é mentira, porque não existe. Você vai sentir dor, vai sentir cansaço, mas aquele momento seu que você tem no final da sua prova, da sua maratona, é único. Aproveite ele porque ele é único. E a sensação, a tua sensação, meu, de você mergulhar numa prova que você se preparou tanto? Olha, é difícil de explicar, realmente. Porque a gente se treina, a gente faz o longão, o longão, como eu falei, eu de 37, eu me senti muito preparado, ah, tá tudo certo. E aí no dia da maratona, o tempo que eu tinha pretendido não rolou exatamente. E aí o Jardel, no dia da prova, na chegada ali, ele resumiu tudo que eu tava pensando naquele momento. É, nunca subestime uma maratona. Foi a frase que ele me falou naquele dia. E realmente, foi a que eu mais reproduzi quando eu conversava com alguém sobre a maratona, porque realmente, eu me sentia confiante pra essa. No ano passado, quando eu fiz a minha primeira, por mais que eu já tivesse corrido a distância, não numa prova, mas correndo sozinho, eu já tinha feito uma vez a distância da maratona, correr a maratona a primeira vez, teve aquela questão de uma semana antes, você ficar toda noite imaginando, ah, que velocidade que eu vou largar, como é que vai ser, é a primeira vez que eu vou correr uma prova nessa distância, você não imagina tudo que pode acontecer no dia. Então, aquilo eu não tive tanto esse ano, a ansiedade a gente tem, sim, é inegável, a gente sempre tem, mas eu estava mais preparado, me sentia confiante. No dia, também, até o 21, 100%, a gente pensa, não, tá sobrando, podia ter ido, quem sabe, mais forte, aí devagarzinho o corpo começa a cansar, chega no 30. Vai dando sinal. Você já vê, é, não é mais tão fácil como estava alguns quilômetros atrás, e aí, outros fatores podem acontecer, pra mim, esse ano foi a questão da hidratação, que eu normalmente eu me hidrato pouco nos treinos, até por um dos fatores é porque eu treino normalmente sozinho, então faço o longão sozinho, então ou eu tenho que antes já colocar água, ou eu tenho que fazer um trajeto de repetir os locais, pra eu ter essa questão de hidratação, então eu costumo, ou me acostumei a correr sem água, e esse ano na corrida, pra conseguir tomar o carboidrato gel dos 30, ele não desceu 100%, tive que tomar uns gole a mais e aquilo me atrapalhou, e eu tinha treinado tudo, tinha treinado o calçado que eu ia usar, o tênis, treinei no longão, a meia, a bermuda, a camiseta, tinha treinado óculos de sol, boné, caso fosse usar na prova, embora depois não usei, mas tudo estava treinado, só que a alimentação por um sabor diferente do mesmo carboidrato gel, aquele sabor que era de chocolate e não desceu, pode ter atrapalhado a prova, e aí é uma soma de fatores, aí o psicológico também já, já está ali no 30, pô, agora está começando a perder pace e tal, e aí tem toda a questão da gente lutar contra o psicológico, de continuar a prova, lembrar de cada pessoa que nos apoiou, que mandou mensagem de incentivo, e a gente lembra, cada quilômetro da prova, bah, teve aquela pessoa aí que me mandou aquela mensagem, o pessoal aqui no grupo escreveu tal coisa, e aquilo vai dando força no dia, às vezes é ou para você manter o ritmo, ou é para você realmente não desistir, às vezes você já está lá esgotado mesmo, não, mas eu não vou parar, porque tem gente que acredita em mim, que quer que eu conclua essa prova, não tem nada errado também se não conseguir concluir, é tudo um aprendizado, ninguém tem que estar aí para se lesionar ou algo assim, só para terminar, mas às vezes a gente sabe que é só o psicológico, que o físico aguenta, que é o psicológico que está tentando fazer com que a gente não continue, e aí sim, aí todo esse apoio que a gente tem das pessoas, a gente lembra naquele momento, e faz com que a gente tenha mais força e continue lutando para concluir a prova. As particularidades, situações aqui que você nem imagina, detalhes, detalhes que a gente vai reunindo aqui, vai colocando na mesa, e vai procurando, tentar se colocar no lugar de vocês para entender como isso pode comprometer, comprometer, ou ser um obstáculo a mais, que vocês enfrentam tanto, Zufo, situações como colocadas aqui pelo Jardel e pelo Milton, você já viveu, você também, de repente, sendo um homem mais das exatas, aí de repente consegue traduzir de alguma forma o sentimento de uma maratona? Cara, é algo, é diferente de tudo, eu digo, o Jardel em todas, eu não em todas, mas nessa eu chorei na largada, aquela música o cara larga lá, não tem, arrepia a gente de lembrar, eu chorei na largada, quando a gente chega ali e entra nos boxes conforme o teu ritmo que você declara que vai correr, então você começa a conversar com as pessoas, tu vai para quanto, tu vai para quanto, para você tentar encontrar alguma pessoa, né? Se identifica com... Exatamente, ano passado, então, eu fiz um ciclo, mas claro, não com assessoria, né? Então, eu cheguei lá no dia sem saber que ritmo ia correr, falando agora em números, né? Esse ano, então, o Zé tabelou para nós, vai sair tantos quilômetros a tanto, depois vai, né? Cada 15, trocava o pace um pouquinho mais forte e eu estava muito bem na corrida, até acho que no quilômetro 10 ou 12, eu mandei mensagem para minha esposa, ó, estou bem, estou no ritmo, estou inteirão, mandei para o Zé, Zé, estou um pouquinho mais forte que tu mandou, mas daqui a pouco vou tentar dar uma segurada, mas é difícil você correr mais leve que tu está correndo, né? E tu achou um pace e está com as pessoas, e você segue, né? Então, passa um filme durante uma maratona, daí no quilômetro 19, assim, nossa, a gente tinha recém passado pela chegada ali, no portal, meu Deus, 19, mas estou meio, ah, será que estou cansado? Não, mas aí, segui firme, no 21, já tinha recuperado, tinha tomado um gel no 20, estava firme, mandei mensagem, ó, Zé, estou inteirão, 21, mandei mensagem para esse processo. Diário de bordo. Diário de bordo, e, ó, Luciane, estou bem aqui, ó, dei uma badge no 19, mas estou firme de novo, daí encontrei um cara de São Paulo, um altão, perna, alto, né? Daí, encaixamos no ritmo ali, vamos, vamos junto, né, conversando um pouco, rapidamente, para não gastar fôlego também, e ele, fomos ali, depois desencontramos um pouquinho, não sei se ele ficou para trás, ou eu fiquei para trás, mas depois encontramos no 30 de novo, olhamos no relógio assim, eu estava ainda no tempo que, abaixo do que o Zé estava pedindo, né, mas vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar. No 30, eu conversei com o cara, é, não sei um pouquinho mais forte, nós estávamos nos 21, nós tínhamos conversado um pouquinho, e segue, segue, no 34, dei uma fisgada na panturrilha, desgraçado, e foi um reflexo do treino, porque no longão que nós fizemos juntos, né, eu senti, eu parei no 33, por dor na panturrilha, e um pouco na lombar, mas faltou daqui a pouco isso no meu treinamento. Eu disse, olha, um pouquinho de dor, né, vamos seguir no 37, dei uma riadona, né, até tu falou que em um podcast, uma filmagem minha, talvez eu parei para alongar a panturrilha, e realmente, depois do 37, que eu não tinha treinado, acima desse volume, tu termina a prova, porque tu se comprometeu, seja com o treinador, seja com a expo, aí tu pensa, moço, eu estou aqui há seis meses, desde janeiro, foi cinco meses em interrutamento, quatro, cinco, três por semana, academia, fortalecimento, né, e o entusiasmo da galera, não te deixa parar, não deixa, não deixa, eu acho que do 35 em diante, tinha sempre pessoas ali, te apoiando, bom, Porto Alegre, tem banda, tem banda, música ao vivo, galera, Coca-Cola, serve em Coca-Cola, para você dar energia ali, cara, eu estava bem na prova, mas a panturrilha deu uma incomodadinha, então, o que eu vou dizer, ainda não fiz a minha maratona completa, sem dar aquela engasgadinha, né, aquela prova perfeita, a prova perfeita, e não saiu, mas é isso que eu falo, cara, que eu acabei de falar, cada maratona, você vai ter um aprendizado, garanto que para ti, que na próxima, garanto não, tenho certeza que na próxima, você vai estar melhor, porque a experiência que você teve, no quilômetro 37, só dentro de uma prova mesmo, por mais que você faça um treino, legal de 37, pô, meus treinos, todos os meus treinos longos, saíram perfeitos também, né, todos saíram perfeitos, mas no dia da prova, amigão, é outra energia, é outra, que nem diz o ditado, é outra vibe, então, cada uma prova que você faz, é o que eu acabei de falar, cada prova que você fizer, você já sabe onde que você errou, onde que você tem que acertar, onde você tem que mudar, no teu gel, que você vai ter que trocar, e assim vai, e aquela, que ela pega no gancho aí, que você falou da, quando chega no 30, não, 37, eu acho, 38, é o tal do, antes que levanta um muro na frente, tem um corredor de gente ali, cara, que aquilo lá, não tem explicação, quem está lá, vibrando, nem conhece você, o cara está lá, olha para o seu número de peito, ô Milton, vai lá cá, ô Zufo, vai Jardel, manda ver, aquela energia lá, que lá é o maior preço ligado no 220, sabe, e daí, tem porra, é, não tem cara, você está com a dona panturrilha, outro com cãibra, outro, passou, tu esquece, tu esquece de tudo, e daí você olha para o relógio, pô, já era, foi o meu caso, não deu o tempo que eu queria, agora eu vou curtir, amigão, e saia, o que tinha de gente lá, eu bati na mão, cheguei com a mão vermelha lá, eu saí batendo na mão de todo mundo, depois fiquei triste, quando acabou o, o corredorzinho lá, ficou só a cerca para me bater, mas eu saí comemorando igual, sabe, na vibe, vibrei, e para mim, cara, não sei se eu vou ter outra maratona, tão, é, empolgante para mim, igual foi essa, espero que tenha, eu com certeza, se depender de mim, eu vou correr mais várias maratonas, mas igual a essa experiência que eu tive em Porto Alegre, agora para mim, sensacional. A gente se comunica muito, desde a primeira edição que a gente fez aqui, com pessoas, né, que muitas vezes começaram como vocês, ou de repente tendo a rotina, né, que foi o início que vocês tiveram com a corrida, caminhando, né, correndo, correndo mil, caminhando mil, né, pessoas que tinham alguma dificuldade, algum problema de saúde, conseguiram contornar isso através da, da atividade física, escolhendo a corrida em si, vocês falaram muito até agora sobre a questão da, da assessoria, em estar bem orientado, né, depois de repente de ter tentado fazer de uma outra forma e ver, não, tem que ser por aqui, né, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, porque, por incrível que pareça, já está indo para a reta final, porque a gente vai conversando, vocês vão vivendo emoções que vocês já, né, nessa, nessa, nesse período todo aí, vocês acabaram vivenciando, vão, vai compartilhando, e o tempo vai evaporando aqui, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, com relação a essa, porque, as pessoas que estão, vão assistir esse programa, elas têm, elas vão ter a história de vocês como uma referência, por quê, né, porque de repente, muitas vezes, a pessoa, tem pessoas que se limitam, né, tem pessoas que colocam, na, na pauta delas, ah, porque eu trabalho demais, porque eu tenho muitas obrigações em casa, eu tenho muitas obrigações no trabalho, e de repente, entendam que não vão conseguir, ter um ritmo de treinamento, para fazer uma maratona, o que é um erro, né, se você acha que pode, você vai conseguir. Tem sim, qualquer um de nós, estamos, estamos disponível, por mais que seja limitado, mas qualquer um de nós, pode concluir uma maratona, desde que, eu aconselho para qualquer um, tenha acompanhamento de um profissional, senão, você vai sofrer mais. E é esse, e é esse, até vou começar pelo Milton, falar da importância de você ter, uma assessoria para te orientar, e ao mesmo tempo, reforçar, o sentimento para as pessoas, que de repente, estão pensando, em começar a correr. Uma mensagem para quem já, de quem, pode assinar embaixo, e dizer, eu fiz uma maratona, ou fiz mais de uma maratona, eu vou fazer outras maratonas, mas uma mensagem do conhecimento técnico, aplicado para a corrida, e também uma mensagem para quem, tem como meta, ou já é corredor, ou futuramente vai ser. Então, a maratona, ela pode ser simplesmente, ah, eu vou fazer uma maratona, o meu objetivo só é esse, mas aí, existem questões, como é que eu vou terminar a maratona? Eu vou terminar, bem, não vou dizer bem, que a pessoa vai estar 100%, que é uma maratona, 52 quilômetros. Mas, uma coisa é fazer sofrendo, pensando, ah, nunca mais quero saber disso aqui, eu vou abandonar, inclusive, a corrida, falar que não vai mais correr maratona, todo mundo fala, mas agora, na outra semana, está se inscrevendo para outra já. Agora, outra coisa é, a pessoa sofrer tanto, no processo da maratona, a ponto de realmente, querer abandonar. Então, é isso que não pode acontecer. Exato. Então, tem que ser uma coisa, boa, e por isso, alguns, às vezes, querem, se colocam tempo, se colocam objetivos, limites de tempo, e tudo mais, e outros apenas querem concluir. E para as duas formas, é importante a questão da assessoria. Para quem procura tempo, performance, para a questão de fazer o treinamento adequado, é para as variáveis que podem acontecer no dia. Então, você treina tudo o que é possível, para conseguir desempenhar bem no dia da prova. E já para quem quer concluir, apenas tem a questão de concluir, não tem um tempo, não está fazendo por performance, ou coisa assim, é importante, tanto para a questão, realmente, de não ter tanto o risco de se expor a lesões, como para aproveitar a prova, de saber aproveitar a prova, de distribuir o ritmo, para não largar forte, quebrar no meio, e aí sofrer na parte final, é para realmente conseguir aproveitar aqueles 42 quilômetros, como uma atividade prazerosa mesmo, porque a prova seja uma coisa boa de se fazer. Então, por isso, a assessoria é fundamental, a minha primeira maratona, eu treinei por conta própria, e eu não oriento mais a ninguém. Na época, achava que poderia ser o correto, era o mais simples, o mais fácil, mas não é, quando se faz com assessoria, é tudo mais fácil, porque você treina tudo mais, todas as variáveis, questão de ritmos diferentes, estímulos diferentes para o corpo, os longões são da forma adequada, você não aumenta repentinamente de volume, então se faz tudo de uma forma organizada, cada treino tem o seu objetivo, e na prova vai ser tudo mais fácil, quando você faz dessa forma organizada, por meio de uma planilha, de alguém que conhece da atividade. Jardel, nessa mesma pegada, essa questão de você ter uma orientação, e ao mesmo tempo, você compartilhando o sentimento da corrida, com pessoas que já fazem, ou pessoas que vão, pessoas que vão, pensam em começar, e tem isso como meta de vida. Eu acho que o nosso colega aqui, Milton, falou tudo, falou tudo, para quem pretende fazer, não só a maratona, mas com qualquer distância, no início é perfeito, é legal, é bom, mas quando, todo corredor é assim, você começa com 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, você quer ir para 10, você quer ir para 20, você quer fazer 21, você quer correr uma maratona, é legal, essas etapas, desculpa, mas quando você pretende correr distâncias maiores, e quer evoluir, que nem o Milton acabou de falar, quer evoluir, é interessantíssimo você procurar um profissional, tem que procurar ele, porque ele vai te orientar, você vai se sentir melhor na tua corrida, vai se sentir melhor nos seus treinos, tem outras coisas, que é no caso da nossa assessoria, que envolta amizade, amigo, companheirismo, sabe, essa vibe dentro de uma assessoria, é muito legal, é uma coisa que eu estou vivendo, que eu não vivi antes, acredito que o Milton também, o Zuf também não, então é uma coisa, é diferente, diferente, então é o que o Milton falou ali, junto com o meu, acho que é, é importantíssimo, ter uma assessoria, ter um profissional, não necessariamente, ah, não quero uma assessoria, mas procura aquele profissional, que vai orientar você, principalmente, na questão que a gente está falando hoje, maratona, que o Milton falou, quer fazer bem a maratona, quer fazer bem a distância, vai com o profissional, que ele vai te orientar, e você vai fazer bem, no outro dia, você está se inscrevendo em outra maratona. Zuf, pergunta, segue na mesma pegada, para você aí. É, eu, então eu fiz duas maratonas, uma não oficial, fiz Porto Alegre no passado também, sem assessoria, mas é essencial para você saber, o volume que você tem que praticar, para que aquele dia, seja, não que vai ser algo, não somos quenianos, que vamos correr em duas horas e cinco minutos, que nem os caras fecharam a prova ontem, no Rio de Janeiro, um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso, no meu caso, três horas e vinte, então, você tem que estar preparado, você tem que ter um volume certo, adequado, o Milton conversou antes, mas, por que eu vou fazer, cinco tiros de três mil, porque na prova, eu vou ter que, ter aquele esforço máximo, saber o meu, meu VO2, para, para mim atingir, em determinado tempo da prova, né, claro, você, durante a maratona, tu dosa, na questão, durante o treino adequado, com o profissional, você vai saber, como dosar no dia, né, então, isso é importante, que eu posso dizer o seguinte, não importa se é cinco, dez, vinte e um, quarenta e dois, exatamente, é a mesma coisa, tu ir na farmácia, comprar um remédio, e você tomar por conta própria, ou você, ir num médico, e ele ter receita, a questão certa, para que você, a dosagem certa, o treinamento é isso, é a dosagem, para você completar a maratona. Giovanni, Jardel e Milton, foram os nossos convidados, no primeiro episódio, da segunda temporada, aonde nós, estaremos trazendo, inclusive, na sequência, alguns profissionais, que vocês, trabalham com frequência, nessa segunda temporada, nós temos como foco, ouvirmos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, para falar um pouco, desse mundo de preparação, com a devida orientação, para você saber, de que maneira, se guiar, no momento que as dificuldades, elas surgem, quero, vou começar, por Iporã do Oeste, agradecendo a tua presença, Milton, e nos colocando, colocando o programa à disposição, para que a gente possa, em breve, fazer alguns, outros compartilhamentos, de experiências. obrigado pela presença. Agradeço, Fernando, agradeço, os demais colegas, aqui, que estão comigo, que estiveram comigo, também, em Porto Alegre, foi uma experiência, maravilhosa, saber que, chegando lá, nós teríamos, mais pessoas, para ver, pessoas conhecidas, que estão na nossa assessoria, pessoas que a gente, conseguiu, já se encontrar, antes da prova, depois da prova, novamente, para conseguir, compartilhar, falar sobre a prova, como é que ela foi, conseguir dar aquela força, um para o outro, isso aí, também, foi um diferencial, pelo fato, de ter essa assessoria, então, no ano passado, eu estive, lá sozinho, tinha um e outro, conhecido por lá, e esse ano, tinha pessoas da assessoria, pessoas que, treinam, com o mesmo treinador, que eu, então, é uma experiência, diferente, que eu, aconselho para todo mundo, agradeço a todos, aí, pelo espaço, e fica, também, o agradecimento, aqui, mais uma vez, ao Zé, e toda a equipe, imparáveis, aí, por todo o apoio, nessa jornada, aí, da maratona. Zufo, obrigado pela presença. Obrigado, prazer ter conversado aqui, Milton, Jardel, show de bola, muito bom, até a próxima, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, com certeza. Jardel, corneteiro de marca maior, né, maratonista, e um grande amigo, aí, também, agradecendo a tua presença. Pô, eu agradeço pelo espaço, aí, pelo tempo, aí, ter, a gente conseguir, compartilhar um pouco, dessa experiência, que nem eu comentei antes. Pouquinho, né? Pouquinho, é que nem eu comentei, não tem como explicar uma coisa, se você não viver, essa coisa, que é a maratona. Então, eu agradeço pelo espaço, agradeço nossos companheiros aqui, Fernando, Zulfo, Milton, nosso treinador aí, o Zezinho, obrigado mesmo. O senhor malvadeza, É, esse é o nosso malvado, malvado favorito. Pessoal, um abraço, até o próximo episódio. Valeu, gente, obrigado. Tchau. 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 Tchau.